Poderia estar aqui, contando histórias, trazendo relatos e impressionando com imagens que traduzem muito amor. Mas eu acredito que para este momento, nada é mais importante que expressar e refletir. São diversos os momentos que fazem lembrar-me do que você significa. É muito mais que um ser dotado de amor. É muito além de uma mulher que faz mais que o seu papel de mãe. É, mãe, é essa tua capacidade de perdoar, tua capacidade de amar, de ensinar. Essa capacidade de proteger que te faz tão única. Nunca entendi muito bem o porquê de tanto medo, de tanta insegurança, tanto desespero. Afinal, eu sempre falei que ia tudo bem. Nunca entendi o porquê de tanta cobrança e nem o porquê de sempre te avisar quando chegasse. Eu sei que para alguns isso nem faça sentido, mas olha, se tem algo que a pandemia nos trouxe de bom, foi o tempo de entendermos o quão valiosas as pessoas são. E foi exatamente aí que eu entendi o seu valor. Eu sei que você não mediu esforços para me proteger. E independente de tudo, eu também sei que você, mãe, faria o possível para estar no meu lugar. E quando todas as suas forças falharam e você mesmo não querendo teve que aceitar, eu sei que você não deixou de me amar. Mães são seres que não suportam despedidas. E quando eu falo em despedidas, me refiro até a uma simples viagem. Ou então, por mais difícil que seja, uma partida para outro plano. Se você é mãe e agora está assistindo essa reflexão de um filho, olha, gostaria de dizer que entendo você. E por mais que tenhamos brigas, desentendimentos, você é a única pessoa capaz de gerar e carregar dentro de você a vida. A você, ser divino, feliz dia das mães.